Aaaaaaaah Ooooooooooooooooooooooo Não vou te ajudar o vídeo de hoje Aaaaaaaaah Aaaaaaaaaaah Aaaaaaaaaaaah Oi galera do YouTube, tudo bem com vocês? Então eu sou a Maria Clara E eu sou o JP E hoje a gente vai gravar um vídeo muito legal Que é TODAS A TRAVESSURAS HELLOWEEN Aaaaaaaah Vocês não podem se esquecer de clicar em gostei E no sininho da notificação Pra você receber Todos os vídeos do canal Vai ser assim, a gente primeiro vai Vai rodar uma vez Se cair no azul sou eu E se cair no cor de pele É a Maria Então antes de começar esse vídeo Deixa o like e se inscreve no canal E bora lá Essa é a sua tesoura Eu ganhei, já Maria Clara Eu vou comer eu Não, é a travessura É travessura Mas deixa eu confiar Gente, isso aqui É muito bilhão De vez Olha aqui Já tá Isso aqui é impossível Impossível De tirar Eu não vou botar Ivo no meu cabelo Gente, a Maria Clara não quer jogar geleca Nessa geleca que é mais gostosa Que meleca Então eu tive uma ideia Muito mais tranquilizante Gente, eu queria muito agradecer ao Pedro Maia Que deu todos esses docinhos Que deu todos esses docinhos pra gente Muito obrigada Ai que lindo do céu Muito obrigada Esse vídeo também tem lá no canal do Pedro Maia Vou deixar aqui na descrição Gente, agora a Maria vai rodar Já foi Foi JP e foi doce Gente, isso aqui é bem tranquilo Tá Gente, a Maria Clara escolheu esse plutonito aqui Que se chama Serpente venenosa Eu não vou comer isso não Deixa, deixa Vou morrer Deixa, deixa Vou morrer Né, gente Gente, olha só Plutonita Serpente venenosa Será que é azedo? Será que é bom? Será que é amarro? Será que é ruim? Eu não sei Vamos ver Eu tô com medo Gente, o último dos plutonitos que eu churretei Foi esse aqui Cara É uma pasta de dente azedo Mas vamos ver Vamos Experimenta 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 Bom? Ai, minha bochecha É bom Compre É muito bom Vamos Vamos pôr Vai Doce Doce Gente, eu escolhi pra ela o plutonita zumbi Esse biscoito Esse doce é muito bom Eu vou escolher o que eu sou Não é bom Não é bom Eu vou escolher o que ela Olha aqui Eu sei que é muito bom Aqui Prova Prova Só a caixinha Não, só a caixinha não Não Agora coloca tudo na boca Coloca tudo Não Não Tá medo Nem arde Não coispe Não coispe Travessura Foi travessura Travessura Ai Ai É a que eu PLAY Caramba! Eu vou falar, posso tomar banho? Ai! Gente, agora é minha vez, vamos decidir se é a doce ou a travessura Se é o doce, 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 doce É doce É, vai doce Cadê? Olha gente, essa é a cabeça de abóbora É feio, olha Não tá vendo Não Tá, agora é minha vez É bom, gente Agora é minha vez Vai, doce Vai, doce Olha isso, tem pimenta Esse troço vermelho é pimenta Marisa, escolhe o olho pra mim, eu quero provar Dentada ardente, isso aqui vai ser ardido Vou deixar que você tá no... Ué, alguém já mordeu isso? Deve ter sido um zumbi Mostra, João Pode tirar a casca, pode tirar a casca Não, não vou tirar a casca É pra tirar Isso é a pior coisa que eu já comi na minha vida Não é que eu escolhi isso Vai agora Não Não é que uma coisa muito ruim Travessura Doce, travessura Gente, caiu travessura Olha o que eu escolhi pra Maria Não coloca tudo Não é pra colocar tudo Trashback Não Não é pra colocar tudo Nossa, cara Olha isso, olha isso, olha isso Não, não, não Não, Maria, não Vai, vai tudo Vai, cai Cai Ai, tá doido Isso aqui virou um zumbi Isso aqui é realmente um zumbi Doce Foi doce Tá, um doce Um olho Não, eu escolho a cor amarela Tá Ui Gente, isso é um olho de zumbi Cara, zumbi Zumbis Vocês são horríveis Peraí, tem uma sujeira aqui Nossa, velho Tu escolheu algo com sujeira Parece uma sinha Mas Come logo Não cabe na minha boca É bom pra sujeira Deixa eu ver Não tem docinho mais ruim pra eu provar, por favor Travessura E a travessura que eu escolhi pra Maria Clara foi o limão Conseguiu Conseguiu Cara, quando você morde isso não fica muito ruim Quando tu morde isso não fica muito ruim Quatro Tá, caiu Travessura 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 Travessura, Maria Uma travessura A travessura vai ser o Pintar o cabelo do JP de verde Gente, ao invés de pintar a cara Vou pintar o cabelo de verde Vó Realizando Sonho Estou Gosta, né? Isso É verde Eu vou murchar Põe na minha boquinha Senão eu vou murchar Hum Ela mentira Tudo isso que ela pega Bom Travessura Eu escolhi pintar a cara da Maria Se acostumei com isso Não, já sei, já sei, já sei Ok Até os próximos vídeos e tchau!